Oi, turma, 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 boa turma, vamos pra frente que é atrás da gente, turma, contar uma história aqui Eu tava na cidade de Jundiaí, agora há pouco aí, peguei um trânsito miserável ali na Marginal Tietê Tem uma obra ali na Panta das Bandeiras, que trava tudo, não tem como sair, fiquei três horas parado na Marginal Conta uma história aqui, turma, eu tava na cidade de Jundiaí Aí tinha um recinto fechado, aí tinha uns caras treinando Eu dei uma parada do lado, eu ia gravar até um vídeo aí pra mostrar pra vocês, mas o segurança não deixou Tinha um cara com um carro daqueles antigos da Chevrolet, uma C10, uma C10 amarela Nossa, esse cara dava cada cavalo de pau nesse carro e estacionava ele na vaga que ele queria Eu olhando assim, falei, caramba, que carabonda, pô Aí o cara ia naquele pau assim e tal, dava um cavalo de pau e encostava na vaga certinho Nunca vi um negócio daquele, hein Aí estacionava os dois carros, três carros do lado, aí o cara vinha no pau da pôr, ele puxava o freio de mão E entrava certinho na vaga Falei, caramba, eu vou filmar aí pra mostrar, porque eu falando ninguém acredita Meu Deus do céu E o segurança não deixou ele filmar Quer mostrar pra vocês aí Mas eu nunca vi um cara bom pra fazer manobra igual aquele cara, não O cara deve ser de alguma equipe aí, alguma coisa famosa Certo, turma, essa foi a história aí Eu achei interessante, ia filmar, mas o segurança não deixou Deixa pra próxima aí, um abraço a todos, até o próximo vídeo e fui!